Hoje, por volta de 1h40 da manhã, foi iniciado um exercício simulado de ataque à cidade de vivências laborais e instituições financeiras que entram dentro de um conceito de cangaço noturno ou domínio de cidade, para verificar a funcionabilidade e tempo de resposta do segundo batalhão a situações semelhantes no futuro. Está a guerra da explosão! Pronto, pronto! O Batalhão de Operações Especiais, BOPE, é uma unidade de apoio da Polícia Militar do Estado do Maracuco e do Paraná a todas as unidades culturais do Estado. Nesse exercício simulado em São Paulo Brasco, a nossa ideia é simular o mais real possível um ataque de domínio de cidades em que, em torno de 20 a 30 criminosos, executam um ataque em um momento de instrução financeira, bem como a localidade da Polícia Militar do local, uma companhia, um destatamento, em que há um movimento da Polícia Militar em que não pode fazer uma reação imediata. E esse exercício busca sempre o treinamento do policial. Então, essa é mais uma edição dos crimes violentes contra o patrimônio, e esse simulado faz parte desse exercício, que é feito de forma planejada e com a prevenção para que os criminosos entendam que a Polícia Militar do Estado do Paraná está preparada para qualquer tipo de ataque. Hoje, nesse primeiro exercício, a intenção é demonstrar a todos como será o acionamento. O primeiro exercício, ele visa pela total segurança dos policiais que estão, que estão vindo de outras direções, quanto com os nossos policiais. Então, a vez acionadas, tivemos todos os acionamentos top, como é regional e 10 estaremos vindo pra cá Legenda por Sônia Ruberti